Como somos uma autarquia que se pontua pela exigência, bem como procuramos ser ainda mais eficazes e céldres no serviço que todos prestamos aos munícipes do Porto, em 2018 este Executivo Municipal criou o Provedor do Munícipe. Inspirado na figura do Ombudsman Escandinavo, o Provedor do Munícipe afirma-se na sua essência institucional com a finalidade principal de acautelar os direitos dos munícipes perante os órgãos, os serviços da Câmara Municipal e as empresas municipais, alicerçada na independência, a autonomia e imparcialidade perante o Poder Local, os partidos políticos, os grupos de pressão ou movimentos cidadãos. Neste seu período de demissão e perante as suas 31 recomendações, 46 notificações específicas de inconformidades e um parecer, ficou bem patente que o Provedor defendeu com total intransigência os direitos de todos os munícipes que a ele recorreram. Mas também se verificou, perante as 2.096 queixas e reclamações que recebeu, que o Sr. Provedor e o seu Gabinete, que aqui cumprimento e elogio pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, tem tido um importante papel junto dos munícipes no que diz respeito à mediação entre as partes envolvidas, através do aconselhamento e orientação, na informação e formação sobre o que são as reais competências do município, muitas vezes ignoradas pelos nossos munícipes, e até de pedagogia e educação cívica, junto dos cidadãos. Resta-me por isso, e em nome de todos os portuenses, agradecer. E foi perante este nível de entrega e dedicação que convidei a Sra. Doutora Maria José Zevedo para assumir o próximo mandato, pois é uma reconhecida e respeitada personalidade da cidade do Porto, com o inegável conhecimento dos desafios e dos problemas do município, mas também das atribuições e das competências que hoje assume. Destaco o longo percurso profissional e político da Sra. Doutora Maria José Zevedo, igualmente associado a um profundo sentido de serviço público, em particular no trabalho que desenvolveu na cidade do Porto, enquanto autarca, onde teve um trabalho exemplar na área da habitação social, no combate à pobreza e à exclusão social. Faz agora 20 anos que eu deixei esta sala, pela última vez. e aqui regresso e vou desafiar o ditado que diz que não se deve voltar a uma casa onde se foi feliz. Naturalmente as circunstâncias são outras, mas espero dar o mesmo empenho que sempre entreguei em todos os desafios que me foram colocados ao longo da vida. O papel do provedor, no caso da provedora, é um papel de mediador entre os interesses dos munícipes, quando entendem que não foram suficientemente acautelados pelos serviços e os respectivos serviços. Eu não estou aqui a fazer concorrência e nem intenciono fazer concorrência aos serviços, não posso nem quero e que o meu papel será sempre de facilitadora de entendimentos entre os munícipes, que nós aqui todos servimos, e os serviços. E eu quero que também os serviços entendam isso, que eu estou aqui como uma aliada e não como uma ameaça. Aliada que sou e facilitadora desses entendimentos que quero ser, quero que disponham sempre da minha inteira disponibilidade, quer os senhores, naturalmente o executivo, quer os senhores diretores, porque basicamente o nosso objetivo final será que todos prestemos o melhor serviço ao munícipe e tenho a certeza que esse desiderato será conseguido. Obrigado. Obrigado. Obrigado.